Bem-vindo, amigos da Rede Amparo. O nosso tema de hoje é cuidado centrado no paciente, por que queremos e por que precisamos disso. Bom, cuidado centrado no paciente é um modelo de cuidado aonde profissionais e pacientes e familiares estão colocados de uma forma horizontal, trabalhando, construindo o cuidado para a pessoa que sofre de uma doença crônica. Nesse modelo que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde para o cuidado das pessoas que têm doenças crônicas, ou seja, aquelas doenças de longa duração, preconiza um trabalho colaborativo entre profissionais da saúde, que serão pessoas proativas e pessoas com deficiências que devem ser bem informadas, ativas e apropriadas do seu papel no processo terapêutico. Ou seja, formar um time aonde todos ocupem um papel que colabore para a melhora do cuidado. O cuidado centrado do paciente é definido como oferecer cuidados que respeitem e respondam às preferências, às necessidades e às expectativas dos indivíduos com doenças crônicas, dos portadores com deficiências. Isso significa que juntos, os pacientes, as pessoas com deficiências devem ter as suas necessidades, as suas expectativas consideradas na organização dos objetivos terapêuticos, das escolhas terapêuticas pelo profissional da saúde. Esse é um modelo aonde o paciente, aonde a família tem uma força ativa, ele é ouvido, as suas expectativas são consideradas entre as opções terapêuticas pelos profissionais. Dentro desse modelo, o papel então dos pacientes e de suas famílias é, primeiro, se apoderar desse papel de parceiros essenciais e respeitados nos seus próprios cuidados. Ou seja, é importante que as pessoas com doença de Parkinson, que os seus familiares se apoderem ter esse papel dentro da linha de cuidado. Ou seja, que eles se coloquem, enquanto eles se apresentam frente ao profissional, seja ele médico, seja ele fisioterapeuta, seja fonoaudiólogo, que ele se coloque como uma pessoa que quer, que deseja participar das estratégias terapêuticas, que deseja participar das escolhas, que deseja discutir quais são as opções, que deseja entender quais são os passos, quais são as opções dentro do cuidado da doença. Para isso, nós precisamos que as pessoas com doença de Parkinson e seus familiares busquem a educação para que possam se envolver nesse cuidado. Ou seja, nós só seremos capazes de discutir com o médico, de discutir com a enfermeira, de discutir com o fisioterapeuta, com o fonoaudiólogo, com o nutricionista, com o psicólogo, as opções terapêuticas, os objetivos terapêuticos, se nós formos educados, se nós tomarmos conhecimento, se nós entendermos os mecanismos por trás da doença, entendermos quais são as consequências das estratégias terapêuticas, entendermos qual a importância de cada uma dessas estratégias, para que a gente possa, então, participar desse processo de uma forma ativa. Solicitar orientações sobre como fazer essa autogestão dos desafios da doença. Ou seja, pedir ajuda. Ou seja, eu estou tendo uma dificuldade com o gerenciamento da medicação em casa, eu vou pedir ajuda, eu vou pedir ajuda para a enfermeira do posto de saúde, eu vou pedir ajuda para o médico que indicou a receita. Se eu não tenho contato direto com o enfermeiro, ou se eu não tenho contato direto com esse médico, mas eu faço fisioterapia, eu vou pedir ajuda para o fisioterapeuta, se ele pode me orientar, ou se ele pode me indicar alguém, uma enfermeira, que possa me ajudar na gestão da medicação, ou se ele pode me ajudar a ter contato com mais informações que me ajudem nessa autogestão com a doença. Para que essas pessoas possam trabalhar como parceiros dos profissionais da saúde no desenvolvimento dos seus próprios planos de gestão de saúde. Ou seja, ao invés de nós termos uma relação vertical, onde o profissional da saúde está numa situação hierárquica superior, e a pessoa com doença de Parkinson está numa situação apenas de receber e seguir as orientações, que nós possamos ter uma relação mais horizontal, aonde o profissional oferece todas as informações, ele oferece as melhores opções terapêuticas que estão no seu conhecimento, que ele julga serem as mais adequadas, e que essa pessoa com doença de Parkinson consiga discutir essas opções, consiga perguntar, consiga se colocar, colocando quais são as suas impressões, quais são as suas preferências, quais são as suas expectativas em relação a essas opções terapêuticas. Então, aqui a gente tem uma frase, nada sobre mim sem mim, ou seja, que essa pessoa com doença de Parkinson, ela possa participar de todas as opções, de todas as decisões terapêuticas, como uma pessoa educada, uma pessoa emponderada do seu papel nessa linha de cuidado, e que está proativa nessas decisões, que tem um papel proativo nesse processo. Bom, qual é o papel dos profissionais nesse modelo de cuidado, nesse modelo de cuidado centrado no paciente? Primeiro, oferecer conhecimento para o cliente sobre a sua doença, sobre a sua deficiência, sobre a sua limitação e sobre os prováveis benefícios das intervenções que ele pode oferecer. Então, eu sou fisioterapeuta, então eu vou usar um exemplo da fisioterapia. Portanto, eu recebo uma pessoa com doença de Parkinson, e a primeira coisa, eu ouço todas as demandas dessa pessoa, eu identifico todas as expectativas dessa pessoa, e o que eu falo? Eu falo, olha, o que a fisioterapia pode oferecer dentro das suas expectativas? Como a fisioterapia pode te ajudar a alcançar os seus objetivos, a melhorar a sua qualidade de vida, a melhorar o gerenciamento dos sintomas da doença. Então, eu tenho que oferecer essa informação para que o paciente consiga, então, tomar as decisões. Despertar o interesse desse cliente, dessa pessoa com doença de Parkinson, nas suas limitações, nas suas deficiências, tanto as presentes quanto a futura. Muitas vezes, a pessoa com doença de Parkinson, ela está muito incomodada, ela está muito preocupada com algum sintoma que a está incomodando hoje. No entanto, é papel do profissional não só ouvir, respeitar e tentar ajudar essa pessoa a vencer essas limitações do dia de hoje, mas, sendo ela uma doença crônica e uma doença progressiva, é importante também que esse profissional ofereça informação sobre o curso, sobre quais são as expectativas que nós temos em relação à evolução da doença. A gente não sabe como a doença vai evoluir em cada indivíduo, a gente tem uma noção no panorama geral, mas cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo, mas a gente tem, dentro do panorama geral da doença, algumas expectativas que se confirmam ou não naquele indivíduo. Mas é importante que a gente ofereça essa informação para que essa pessoa com Parkinson, ela não tome as suas decisões pautadas apenas na deficiência que ela está vivendo hoje, mas que ela possa tomar as suas decisões pautadas em como o curso da doença se dá, na maioria, então, dos casos, na maioria da população, o que não quer dizer que seja esse o curso nesse indivíduo, mas é o que nós conhecemos, é o que a ciência conhece em termos gerais. Promover a sensação de competência e auto-eficácia para as mudanças necessárias, ou seja, é oferecer suporte, é oferecer estímulo para que essa pessoa, de fato, acredite que é capaz de superar esses desafios, que é capaz de minimizar esses sintomas, que é capaz de melhorar a sua qualidade de vida ou de manter uma boa qualidade de vida com mudanças, com as mudanças necessárias, com as mudanças recomendadas, com a tesão ao tratamento. Isso também é um papel do profissional. Muitas vezes, essa pessoa com Parkinson, ela já está desanimada, ela já tentou outros tratamentos que não tiveram o efeito que ela esperava, ela já conversou com o colega, ela já ouviu um outro caso. Então, muitas vezes, essa pessoa está desestimulada, ela está desmotivada a fazer, de fato, as mudanças que são necessárias na sua vida, a ter uma boa atenção ao tratamento, porque ela não acredita. Ela já leu que a doença é progressiva, ela já leu que a doença é incurável, ela já ouviu de vários profissionais isso. Então, ela está desestimulada, ela está desmotivada a implementar as modificações necessárias, a aterir o tratamento. Portanto, é papel do profissional ajudar, promover essa sensação de que o senhor é competente, o senhor vai conseguir realizar isso, eu estarei aqui, eu oferecerei suporte, eu serei o seu parceiro, eu serei o seu treinador para que o senhor consiga vencer essas dificuldades. Isso envolve fortalecer a autoestima, então, do cliente, no sentido de que o bem-estar dele vale o esforço para essa mudança, ou seja, o senhor merece ter uma qualidade de vida melhor. Isso é um direito, isso é um merecimento, esse esforço vale a pena, certo? Isso é muito importante porque muitas vezes também o paciente, ele já está, ele já tem alguma dependência, ele já está, ele foi afastado do trabalho, ele está precisando, ajuda-te um familiar para fazer uma atividade ou outra, ele deixou-te dirigir, ele teve alguma limitação na sua autonomia, e, portanto, a sua autoestima está prejudicada, a sua autoestima está baixa. Então, é papel também do profissional promover essa autoestima, ajudá-lo a recuperar a autoestima de que ele é capaz, de que com o suporte desse time, com o suporte desses profissionais, com o apoio da família, com o apoio dos amigos, ele será capaz e ele merece isto. Isso tudo é, em síntese, aumentar a motivação para a mudança. Mudar é muito difícil. A gente promover, implementar mudanças de hábitos na nossa vida, é muito difícil em qualquer idade, em qualquer estado de saúde. Então, mesmo jovens saudáveis, têm dificuldade, apesar de eles terem conhecimento, por exemplo, que a atividade física pode trazer uma série de benefícios, é muito difícil no meio da rotina, você conseguir implementar essa mudança. é difícil implementar uma mudança alimentar, é difícil implementar uma mudança no horário que você acorta, é difícil implementar uma mudança do seu nível de atividade física, ou seja, de uma forma geral, para os seres humanos, é difícil mudar. A tendência que nós temos é mantermos as nossas rotinas. Toda mudança exige um esforço extra. Então, a gente pode imaginar o esforço que é para a mudança para uma pessoa idosa e para uma pessoa idosa que ainda tem uma doença crônica. Isso é um desafio muito maior. Portanto, é papel do profissional aumentar a motivação para essa mudança, oferecer indicadores, oferecer possibilidades que motivem para que esses pacientes reúnam energia para que possam promover, primeiro, pequenas mudanças que aos poucos podem se tornar mudanças mais importantes. Também não adianta a gente ter a expectativa que o profissional vá promover uma grande mudança depois de uma única semana na vida dessa pessoa com doença de Parkinson. Então, o mais eficiente é que a gente se proponha a promover pequenas mudanças, a construir uma autoestima, a construir uma motivação para que o paciente experimente pequenas mudanças que vão progredir para mudanças mais importantes que vão trazer resultados significativos para a qualidade de vida desse indivíduo. Bom, então, como construir isto? Então, aqui é uma tentativa da gente traduzir alguns passos em como tanto as pessoas com Parkinson quanto os profissionais podem implementar o cuidado centrado no paciente na sua prática, na sua vida. Então, primeiro, para os pacientes. O que os pacientes podem fazer para buscar, para promover, para construir um cuidado centrado no paciente? Bom, primeiro, buscar educação. Então, a gente já falou que essa discussão horizontal, essa participação ativa no processo terapêutico, ela é potencializada, ela é quase dependente dessa pessoa com Parkinson, ter esse familiar, ter informação para que ele possa, de fato, tomar as decisões terapêuticas, para que ele possa questionar esse profissional, para que ele possa discutir com esse profissional. Então, o passo inicial é que essas pessoas valorizem a educação, valorizem a informação e busquem esta informação. Buscar esta informação aonde? Então, por exemplo, na Rede Amparo. A Rede Amparo, um dos propósitos da Rede Amparo é educar. Um dos propósitos da Rede Amparo é promover informações, é promover um conjunto de informações em diversas áreas, em áreas diferentes que suportam o cuidado da doença de Paxo, de forma a empoderar esse paciente a participar dessa discussão horizontal com o profissional. Nas associações de paciente, então, as diversas associações de pacientes em várias cidades do Brasil, essa tem um conjunto de informações, muitas vezes elas têm informações impressas, elas têm folhetos e muitas vezes elas têm informações não só dos profissionais que atuam nessas associações, como também de outros pacientes que já vivenciaram os mesmos problemas, que já tiveram contato com outros profissionais. Então, a interação com essas associações, tanto do ponto de vista de organização de informações que a própria associação se dispõe a oferecer, como também no convívio com outros pacientes, convívio com outros familiares que estão enfrentando os mesmos problemas, que encontraram diferentes soluções, que tiveram contatos com diferentes profissionais, também são pilares importantes da educação. A internet, hoje, a gente brinca do doutor Google, mas sem dúvida nenhuma, hoje a internet é uma grande fonte de informação e essa informação, ela tem que ser filtrada. Por quê? Porque é importante que a gente consiga selecionar o que é uma informação coerente, o que é uma informação bem fundamentada, do que é uma informação não fundamentada, do que é uma informação não circunstanciada. Para isso, o que a gente deve fazer? A gente deve prestar atenção na fonte, em quem está fornecendo essa informação. Se essa fonte está ligada a uma fonte confiável, então essa informação é melhor do que aquele comentário, do que aquele site que é um site baseado em impressões, baseados em ouvir falar, baseados em eu vi na revista, eu li, eu ouvi, então esses sites são menos, o risco de nós termos informações distorcidas com esse tipo de fonte é maior do que se nós usarmos fontes que vêm de universidades, que vêm de organizações de saúde, que vêm de órgãos reconhecidos na promoção da saúde. E, como a gente já falou, com os profissionais da saúde, ou seja, todos os profissionais com os quais essa pessoa com Parkinson está tendo contato, que ela leve uma listinha de perguntas. Às vezes, durante a consulta, durante a consulta com o médico, com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, com o fonoaudiólogo, é tanta informação que a pessoa não lembra das perguntas, ou a pessoa não tem tempo para formular as perguntas. Então, muitas vezes, a pessoa teve, vai para a primeira consulta, então, de novo, eu sou fisioterapeuta, eu vou usar o exemplo da fisioterapia, a pessoa vai na primeira consulta, está a fisioterapia, fala o que ela espera do tratamento da fisioterapia, fala o que a está incomodando, faz uma série de avaliações e vai para casa. E depois que ela vai para casa, ela fica pensando, puxa, eu não perguntei isso, nossa, mas eu não perguntei isso, nossa, eu não tinha percebido que meu equilíbrio estava assim, ah, por que será que ela fez esse teste? Então, escreve as perguntas para que, na próxima consulta, você fala, olha, eu tenho uma listinha de perguntas, posso fazer as perguntas antes de começar a terapia? Então, tenha o hábito de anotar as perguntas, tenha o hábito de fazer uma listinha para que na próxima consulta com o médico, para que na próxima consulta com a enfermagem, facilite você a se lembrar dessas perguntas. Então, a gente tem aqui, né, várias imagens, está, de aulas, da Rede Amparo, aqui do Congresso Mundial de Parkinson, mostrando, então, todas as pessoas com Parkinson, pessoas portadoras, tatuínsia de Parkinson, buscando educação, anotando, prestando atenção, buscando a educação. Bom, e informação sobre o quê? Então, sobre as características da doença, sobre os tratamentos possíveis e o seu custo-benefício, ou seja, esse tratamento, ele pode me trazer esse benefício, mas ele tem esse custo, não só o custo financeiro, mas o custo ter que sair de casa, ter que tomar duas condições, ter o castar, entre e voltar quatro horas. Qual é, de fato, o benefício que eu vou ter em função desse custo? Vale a pena? Não vale a pena? O que eu vou fazer com esse tratamento? Eu poderia fazer em casa e diminuir o número das consultas? Então, todas essas são questões que você tem que buscar educação para poder conversar sobre isso com o profissional. O gerenciamento dos sintomas, quais sintomas respondem melhor, por exemplo, à medicação? Quais sintomas não respondem à medicação? Quais sintomas podem melhorar, por exemplo, com atividade física, com exercício? Quais sintomas podem melhorar com a fono-autiologia? Então, como gerenciar os sintomas? Como gerenciar as consequências emocionais da doença e as suas limitações? É claro que uma doença crônica, progressiva e incurável traz um impacto emocional muito grande. Esse impacto emocional pode trazer algum nível de depressão, por exemplo, que pode interferir na adesão ao tratamento, que pode interferir na minha motivação para promover as mudanças necessárias, que pode interferir na minha disposição para manter a minha rotina, na minha disposição para manter os meus círculos de amizade. Então, é muito importante a gente reconhecer que há consequências emocionais e a gente buscar, então, informações sobre quais são as estratégias melhores para que a gente possa gerenciar essas consequências. Mudanças no estilo de vida que podem ser benéficas. Então, há mudanças alimentares que podem melhorar, por exemplo, a eficácia das medicações? Há mudanças na rotina que eu possa implementar para melhorar, para diminuir, por exemplo, o meu risco de quedas. Então, você buscar conhecimento sobre quais mudanças eu posso implementar na minha vida para que eu possa ter uma melhor qualidade de vida. Isto também é um ponto importante. Onde encontrar suporte social? Isso é uma outra questão, a Rede Amparo é uma das propostas da Rede Amparo, então, não só mostrar, então, olha, a rede, então, tem uma associação que não fica na sua cidade, mas que fica numa cidade próxima que talvez você possa fazer uma visita ou o centro, tem um centro especializado em doença de Paxo numa universidade que fica próximo do seu centro que você pode procurar ajuda, então, oferecer, identificar essa rede que pode te oferecer cuidado é muito importante. No Brasil, infelizmente, essas informações, nem o Ministério da Saúde atualmente tem essas informações, esse é um dos propósitos da Rede Amparo, nós, de fato, conhecermos a realidade das pessoas que estão vivendo com Paxo, conhecer os desafios desses profissionais, quem são esses profissionais, quais as dificuldades que ele está enfrentando para conseguir construir juntos, construir coletivamente com pessoas, com Paxo, familiares e profissionais, uma linha de cuidado, uma rede de cuidado. Então, a gente está caminhando para isso, nós estamos dando os primeiros passos nessa construção, mas é muito importante que a gente procure essa rede social, que a gente procure não só as redes sociais, como os direitos legais. Eu tenho direito à insensão do imposto de renta, eu tenho direito a um acréscimo na aposentadoria, por ser uma doença crônica que exige cuidado, então todos esses direitos legais também precisam ser conhecidos para que você possa brigar por eles, para que você possa solicitar e se beneficiar desses direitos. Se a gente não tiver conhecimento, você não tem acesso a esses direitos. bom, então toda essa educação, ela vai dar suporte para uma participação ativa nas decisões terapêuticas, como? Discutindo com os profissionais seus objetivos. Isso é muito importante, eu estou procurando fisioterapia porque eu quero melhorar o meu equilíbrio, eu estou com medo de cair e eu procurei a fisioterapia porque eu quero melhorar o meu equilíbrio, eu quero aumentar a minha confiança no meu equilíbrio para que eu não precise de supervisão enquanto eu ando. Estabelecer coletivamente um objetivo de curto prazo que possa ser alcançado e mensurado e que seja importante para você. Então, nesse exemplo, por exemplo, eu quero aumentar a minha confiança no meu equilíbrio para que eu possa ir até a padaria todo dia de manhã sozinho para comprar meu pão, para que eu possa ir na banga de jornal comprar o jornal sozinho, confiante no meu equilíbrio. Então, essa é uma meta objetiva, é uma meta que pode ser medida, você vai conseguir ou não vai conseguir e de curto prazo. Portanto, esse tipo de meta é mais fácil de criar um gerenciamento entre o profissional e entre o paciente. É muito importante que a gente tenha metas objetivas e metas que podem ser, que sejam mensuráveis. Não só mensuráveis do ponto de vista sim ou não, mas do ponto de vista de qualidade. Olha, depois de três meses fazendo fisioterapia, eu consigo ir até a panca de jornal, comprar o jornal, e consigo fazer isso com uma sensação de bem-estar importante. Eu consigo fazer isso com tranquilidade, porque, de fato, eu percebi uma diferença no meu equilíbrio, eu percebi uma melhora no meu equilíbrio que me trouxe essa autoconfiança no meu equilíbrio. Combinar um prazo para que esse objetivo seja alcançado. Então, como eu falei, vamos combinar que, então, o seu objetivo é ir até a panca de jornal, comprar o seu jornal sem medo de cair. Bom, quanto tempo nós precisamos para alcançar esse objetivo? Esse tem que ser uma conversa com o profissional. O profissional, ele é apilitado, ele é competente para dar uma ideia. Bom, nós vamos precisar de dois meses, nós vamos precisar de três meses. Se eu fizer a minha parte como profissional e o senhor, como paciente, fizer a sua parte, qual é a sua parte? É comparecer às terapias, é fazer os exercícios recomendados em casa, é promover as mudanças de hábitos, como, por exemplo, mudar o seu calçado. Esse calçado não é adequado para que o senhor ante, é melhor a gente trocar o sapato por um sapato que tenha mais estabilidade, que diminua o risco do senhor tropeçar na rua. Então, essa negociação do prazo é uma negociação em função do que o profissional vai oferecer e com o que o paciente vai implementar de mudanças, vai implementar da sua responsabilidade nesse tratamento. Discutir como você vai trabalhar para que esse objetivo seja alcançado, como nós falamos, o exercício em casa, a mudança do sapato, ou seja, qual é a parte do paciente, qual é a sua parte para que esse prazo, para que esse objetivo seja alcançado nesse prazo. Identificar quais as mudanças de hábitos poderão facilitar, então, eu usei o exemplo do sapato, então, olha, esse sapato não é adequado, o senhor vai ter que usar um outro tipo de sapato. E identificar quais as pessoas próximas que poderão ajudá-lo a alcançar esse objetivo, isso é muito importante, como a gente já falou, a gente precisa ter um rede de apoio para que haja uma ajuda na motivação, que haja uma ajuda na melhora da autoestima, na confiança de que o paciente é capaz de promover essas mudanças, então, é muito importante a gente identificar dentro da família, dentro dos amigos, quem é que vai oferecer esse suporte, por exemplo, quem é que vai supervisionar os exercícios que serão feitos em casa, quem é que vai até a loja escolher um outro tipo de sapato mais adequado para o equilíbrio, então, identificar quais as pessoas que vão poder ajudá-lo a implementar essas mudanças. Bom, e qual é o papel dos profissionais? Então, o papel dos profissionais é educar esse paciente, esse familiar para autogestão, então, é estimular que esse paciente participe ativamente, é convidar esse paciente a participar desse projeto, ajudar, então, os pacientes a estabelecerem objetivos terapêuticos que sejam tangíveis e mensuráveis, ou seja, é papel do profissional redimensionar a expectativa do paciente, olha, eu quero ir comprar o meu jornal sozinho, só que eu moro na frente de uma grande avenida, e para ir comprar o jornal, eu vou ter que atravessar essa avenida, eu vou ter que subir, eu vou ter que enfrentar uma série de obstáculos de alto risco, então, é papel do profissional redimensionar, falar, olha, eu acho que no começo não vai estar para ir comprar o jornal, no começo vai estar para o senhor ir até a pracinha, porque atravessar essa avenida com todos esses estímulos, com esse risco, é um objetivo para um segundo passo, para uma segunda etapa, nessa etapa, a gente vai ter que trabalhar em cima de um objetivo mais tangível, que possa ser alcançado para não gerar frustração, então, isto é um papel do profissional redimensionar esse objetivo. Alinhar suas contutas terapêuticas com esse objetivo, ou seja, estabelecer um programa que possa atender a essa expectativa, direcionar o meu programa para que esse objetivo combinado com o paciente, negociado com o paciente, possa ser atingido. Promover e apoiar as mudanças no estilo de vida do paciente favoráveis a esse objetivo, nós já comentamos sobre isso, portanto, ajudá-lo a encontrar o sapato mais adequado, ajudá-lo a encontrar a loja aonde esse sapato pode ser adquirido, tudo isso é um apoio desse profissional para que essa pessoa, para que essa família possa de fato implementar essas mudanças. Integrar a rede de apoio escolhida pelo paciente no trabalho para que o objetivo seja alcançado, ou seja, o paciente fala, não, eu vou com o meu neto, o meu neto que vai me levar a comprar o sapato, então, tentar convidar esse neto para vir para a terapia, para que ele possa entender qual a importância da troca do sapato, para que você possa dar as informações, quais são as características desse sapato importantes, ou seja, respeitar a escolha do paciente sobre qual será a rede de cuidado, quem serão os apoiadores dessas mudanças e tentar integrar essas pessoas nesse processo terapêutico. E avaliar o processo na busca do objetivo, identificando pontos fracos e fortes no trabalho em todos os sentidos, ou seja, identificar que, olha, eu já pedi, eu já sugeri, a gente já negociou, a gente já discutiu a necessidade da troca do sapato faz um mês, mas isso ainda não foi implementado. Por que será que não foi implementado? Está com dificuldade para achar? Está com dificuldade para ir até a loja? A dificuldade é financeira? Ou seja, identificar o que não está conseguindo ser implementado no combinado para que a gente possa atuar antes do final do prazo e falar, olha, não deu certo, já se passaram os três meses que a gente combinou e não deu certo porque o senhor não comprou o sapato. Não adianta a gente fazer essa avaliação no final do processo. É muito importante que a gente acompanhe esse processo e a gente vá ao longo do processo identificando o que está tanto certo, o que não está tanto certo e quais são os pontos que precisam ser motivados. significados. Bom, para finalizar, então, eu deixo duas imagens, duas imagens bastante significativas para mim. Então, uma imagem de uma palestra no último Congresso Mundial para a Doença de Parques, que foi nos Estados Unidos, em Portland, onde nós temos uma sessão, todas as sessões desse congresso junto com avostos profissionais, de profissionais altamente especializados, altamente caparitados. Havia a voz das pessoas com parques, então, em cada sessão você tinha dois ou três profissionais e um paciente falando das suas próprias expectativas, das suas próprias experiências com o tema. Esse é um modelo que a gente está tentando trazer para o Brasil, eventos que possam integrar esses profissionais. Então, a gente tem aqui para finalizar como mensagem final, a imagem está a palestra desse paciente, um paciente com bastante movimento involuntário, a gente pode observar toda a dificuldade que ele tem para passar as suas ideias do ponto de vista motor. E, ao lado, a gente tem uma foto, então, de um dos fundadores, de uma importante instituição em nível mundial para a promoção do conhecimento da doença de Parkinson, que é a chamada Movement Disorder Society, que é o Stanley Phan, e ele sentado atenciosamente ouvindo a palestra desse paciente. Ou seja, essa é a mensagem final, uma colaboração mútua no sentido de que profissionais, de que pessoas com Parkinson, de que seus familiares, todos serão beneficiados por essa relação horizontal. Nós temos muito o que aprender com as pessoas que estão vivenciando o Parkinson nas suas vidas, nós temos muito a aprender com os familiares que acompanham o dia a dia dessas pessoas e podemos também oferecer um cuidado melhor à medida que a gente abrir espaço para ouvir e para conhecer e para aprender com essas pessoas. E os pacientes, essas pessoas, serão no final beneficiadas desse aprimoramento do conhecimento dos profissionais. Então, é um círculo virtuoso aonde todos se beneficiarão com essa interação, com essa construção do cuidado centrado no paciente. Muito obrigada. do cuidado. Do cuidado